Fala aí, meus queridos! Aqui é o João, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo aqui pro meu canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações. E, mano, no último vídeo aí eu fiz uma boa ação, entre aspas, né? Foi mais uma brincadeira. Então, mano, hoje pelo menos eu tô afim aí de fazer de fato uma verdadeira boa ação. Que porcaria é essa, Monteiro? Que dia é de boa? Você virou um coelho amarelo e... Ah, cor do Brasil? Verde, amarelo e azul? É o coelho da Páscoa. Ah, então... Deu um bug aí, eu não sei o que aconteceu ainda. Ele ficou baixinho, olha. Ah, entendi, entendi. Mas, ó, o negócio é o seguinte. Hoje, rapaziada, eu tô aqui pra fazer uma boa ação pra vocês. Uma boa ação? Como assim uma boa ação? Que fruta que você comeu aí? Que fruta que você tá, Monteiro? Eu tô de Rumble. Você tá de Rumble. E você, Rick? Eu? Tô com a Light ainda. Você quer uma Ice? Não. Você prefere a Light? Então, porque hoje o meu presente pra você, Rick, é que eu vou deixar você despertar uma fruta. Uma fruta? Gostei. Então, por isso que eu te perguntei se você quer a Light ou a Ice? Ai, mano, não sei. Qual que é? Ai, mano. O pessoal fala que a Ice é a Pelona. É, a Ice despertada é da hora. Então pode ser a Ice. Certeza? Certeza. Então vem aqui, ó. Vou te dar a fruta aqui, ó. Vem cá, peraí, peraí. Olha como o outro vai roubar. Roubaram. Ô, galpa aí, mano. O maluco roubou. O maluco roubou, bro. Ele vai devolver. E pra mim ainda tá tudo bugado o chá. É, eu não sei o que ele tá falando, não. Ah, o filtro de chat tá com problema. Nossa, o Roblox tá com problema, né? É, realmente. Aí, ó. Vai dropar, vai dropar, vai dropar. Sai, Monteiro. O Monteiro é mó pilantra, mano. Tá, Rickinho. Pega ali, pega ali, ó. Peguei UFO, mano. Quase que não foi ainda. O Monteiro tá com inveja porque eu não vou ajudar ele. Vem cá, Rickinho, vem. Eu vou te levar lá. Aê. Você também? Ó, se você não for dar dor de cabeça, o Riquinho é prioridade agora. Eu vou ajudar o Riquinho. Porque ele ficou triste, você ficou zoando ele. E além de tudo, ele ainda vai te ganhar no PVP. Verdade. Ah, e além, é dois em um, tá? Porque eu tô ajudando também um inscrito. Porque o Inozuki pediu pra despertar a fruta dele. Só que agora eu não sei qual que é. Você é o cara que eu tô seguindo aqui ou não? O quê? Ah, não, não, não. Cadê tu, Riquinho? Eu tô indo pro negócio de ride. Chegando. Ah, o Riquinho ainda não chegou, cara. Ah, eu ando na água agora. Esqueci, ó. Ué, lógico que você tá de ice, né, meu filho? É. Eu ando na água. Nossa, mano, eu confundi tudo. Mas não é muito de fragmento pra conseguir liberar? Olha, depende. Quantos fragmentos você tem aí? Eu, 5 mil. Ó, pra despertar uma fruta inteira é 14. A gente pode pegar pelo menos aí pra você uns 10 mil, pô. Verdade, hein? Não gostei. Mas, ô, João, qual que é a cor daqui? Como assim, qual que é a cor daqui? O negócio. O código é vermelho, azul. Verde, azul. Vermelho, azul. Verde, azul. É só... Se você esquecer, é só olhar essas duas cores que tá aqui em cima, ó. Lembra da bola vermelha, a bola azul, aí depois você coloca a verde e azul. Entendeu, valeu. Galera, que skin é essa, Monte Monte? Mano, esse skin do Monteiro tá mais bonito que a dele. Não, esse skin do Monteiro é a nova moda, meu filho. É a moda do momento, filho. Bom, Riquinho, ó, agora é o seu momento, entendeu? Tô fazendo essa boa ação pra você porque eu tenho uma fruta muito forte. Muita gente até me questionou, falou, João, por que você tá com essa fruta, mano? Porque, porque... João, por que você tá com esse estilo de luta? E, bom, basicamente eu tô com esse estilo de luta pra poder upar. Se bem que não faz muito sentido, né? Porque, tipo assim, na Riot a gente não upa nada, né, mano? Vale mais a pena, tipo assim, eu usar um outro estilo de luta, tipo super humano, que bate mais rápido e tal. E agora, tipo assim, pra mim acaba valendo mais a pena, tipo, trocar mesmo. Mas eu queria deixar porque na minha cabeça era inteligente da minha parte. Eu ia ficar com isso porque eu ia upando. Porque, tipo assim, mano, eu de fato, eu não tô upando, eu só tô indo mais Ride. Então, tipo assim, o que eu upo é upando em Ride. Então, tipo, eu fico aqui meio que, mano, tentando fazer o negócio rolar e não vai. Então, talvez, eu troque mesmo. Porque depois eu pego uma logia, farmo, sei lá, até no autoclique mesmo, porque nós já tá cansado já. E vamos dalej. Deixa eu terminar só de derrubar o outro aqui, ó. Parar e... Mano, é muito mais rápido, viu? Nossa. Não, você. Fazer um aqui no barquinho? Hã? Não. Não, o João foi embora, cara. Nossa, você tá indo de barquinho. Fica no barquinho. Ih, não deveria ter ficado aqui primeiro, não. Olha, o Rick vai embora, velho. Eu vou ficar aqui no ladinho. Essas ilhas aqui é mais distante? Aham. Eita, eu tomei uma só no barco. Cara, eu gostei da combinação Mickey com Ice, viu? Nossa. Então, é que tu vai ver... Nossa, você quer ver alguma coisa? Você quer ver quando você despertar, mano. Tem aquele passo rapidão, não tem? É, você consegue patinar. Nossa. Com o Mink, mano, tu voa. Tipo, eu acho que é a mobilidade mais rápida do jogo. Mais rápida que a Light Despertar? Mais rápida, eu acho que com o Mink, sim. Eu não fiz o teste. Sem estar de Mink, não passava, não. Agora com o Mink, acho que passa. Então, acho que eu vou ver se eu pego o V3, né, da Mink também. Aí vai ficar... Ah, mas você não pegou o V3? Achei que você já tava. Não, tô de V2. Como que eu pego a V3 mesmo? Ah, era pra vocês saberem, vocês não sabem? Eita. Não, eu sei, eu só não peguei ainda porque eu não tinha level. Então, como é que é? Ah, eu não tenho certeza não, mas... Eu sei mais ou menos onde que vai pra ir, mas eu não sei o que pede, porque eu ainda não liberei. Não, mas não tem ideia, se isso aí você pesquisa, pô. Então. Tranquilo. Mano, quase que eu fui. Riquinho, por que você tá indo pra Ilha Velha? Os barquinhos, né? Vocês vão dar a volta com o barquinho ou não? Tem. Eu tô indo no dash mesmo, mano. Só que eu ainda sou meio bugado com esse dash aqui, então às vezes eu gosto de não usar. Por ser gigante, né? Não, eu vou pequenininho. Ah, igual o Plutão? Não, em vez de ele estar pesquisando aí, eu tô até agora esperando a resposta de como que virar um aqui. Ah, então tá, então tá. Vamos lá. É que eu tô com medo de me parar e morrer. Pique de bobo da... Nossa, tomeu o combão ali. Ô, Rick. Ô, Rick. Fique esperto, viu? Ficar parando essas pedrinhas aqui, tem vezes que desce tudo de lá de cima. Não fica... Não fica esperto, não. Tá. Olha lá, João. Ele paradinho ali. Ele ainda não descobriu. Olha lá, ele paradinho. Acabei de pesquisar, calma aí. Cadê os bichos? Tem um aqui escondido, ó. Eu acho que é o último dessa ilha. Não. É não, pô. Why? Ó, tem um ali. Tem um aqui que o pai já tá derrotante, já. Nossa, mas ele taca longe, mano. Vem cá, ô, seu feio da mãe. Tome, tome. Bicho chato. Ai, o pai aí já não tá aguentando mais clicar. Também não, mano. Ah, mas você nem tá usando o estilo de luta. Ah, mas eu clico do mesmo jeito, não sei porquê. Eu clico porque eu acho que... Ah, João, vídeo é muito longo, não deu não, mano. Não, mas isso daí... Ah, você não sabe ler? Não, saber eu sei, né? Mas eu vendo como que faz certinho, eu consigo explicar melhor. Não, é o pô, riquinho. Tem um negócio mal wiki que mostra tudo. Pô, riquinho. Cadê? Não, então vai tu ver, então, Monteiro, vai. Não, é que eu pensei que eu travo, entendeu? Nossa, mano. Ó, calma aí. Vocês são péssimos jogadores de... Ah, não. Eu achei aqui agora. Ah. Eu tô com o molecula, eu tô com o molecula. Complete a missão do Bartlo. Tem que estar no nível... Ah, V2, V3. Aí. É, precisa estar no nível 1000 pra derrotar o Don... Don Swan. Falar com... O Don Swan. A Rui na sala secreta. É... Ele dirá pra pegar 30 baús. E pra concluir, tem que pegar... Terá que pagar ele a 2... 2 milhões para obter o V3. Se você não tiver, dirá que tá faltando alguma coisa importante. É isso. Você tem que pegar baú pra... É só pegar 30... Só 30 baúzinhos já era. Aham, e precisa de 2 milhões, né? É, não. Aí sim, você precisa de 2 milhões de money. É, pode fazer. Ah, então é mais fácil que pra pegar V2. É, não. Depende da raça, mano. Tem raça que é esculhambada, véi. Que é difícil. Mas eu... Você já pegou da... Da... Esqueci o nome. Ciborgue? É, da Ciborgue. Já. Já, acho que já. É complicado ela, né? Ah... Do Ciborgue não. É só dar uma fruta pro Axor lá. Ah, entendeu. A mais difícil, na minha opinião, foi gol. Hã? É, eu tenho que matar 5 players. Ah, mas é diferente? Sem ser amigo? Não, não. Pode ser, mas tipo assim... Ah, eu lembro. Foi até um que você tentou trocar de servidor. Acabou que não deu certo, né? É, então. Eu quis fazer matando, tipo assim... Só que sem os outros deixarem, entendeu? Aham. Mas por exemplo, se chamasse 5 pessoas e falasse, ô, deixa eu matar ele. Não, aí dá, dá. Não, não tem problema nenhum. Só que ele também é meio, né? Coisa que Riquinho faria. Ó, a gente... Montando tão bem. A gente tem que ser rápido, mano. Terminar mais do que 3 minutos, tá? Pra gente conseguir ali ganhar mil de... Não, mas tipo... Ó, o boss vai aparecer, o pai que vai, já arrebenta ali na porrada. Mas tipo, se terminar e tiver faltando, tipo, 20 segundos, não ganha os mil? Não. É só com 3 minutos sobrando. Caraca, não teve isso não, mano. Não tá bom. Nossa. Tomei ele na cara do boss. Nossa, tem dois contra mim aqui, filhão. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Nossa, o Monteiro ataca ele mesmo, véi. Eu ativei o... O bagulho de Knik sem querer lá. Nossa, eu tô morrendo, véi. O Buda tem que se retirar, família. Nossa. Pô, se o Buda tem que se retirar... Riquinho, não tá com o Buda, não. Uai, lógico, eu tô tancando tudo sozinho. O outro menino lá que veio aqui, parece que não tem dano. Vou morrer. O boss não pegou, não. Tô com medo de mil de vida. Riquinho, tu não pode morrer. Eu tô fugindo aqui, mano. Ó o Monteiro aqui correndo, tudo amarelo. Nossa. Já tem um. Ferrou muito. Nossa, eu tô com pouquíssima vida. Pouquíssima... É quanto, você disse? Não vai dar, cara, pra pegar mil. 700. Eita. Esse Buda tá com isso, meu querido. Uai, eu sou Buda, não imortal. Não vai dar, João. Vai pegar 900 e pouco. Não, acho que 900 e pouco, não. Aí, ó. Tô arrebentando, bichones. Isso, Monteiro. Taca mais esse poder, Monteiro. Hum, descarregando. Nossa, eu peguei errado. Não, isso aí também é bom. Tá atrás do Rick. Nossa, tá daqui, bicho feio. O pior é que eu não tô conseguindo recuperar muita vida. Eu já vim pra cá meio quesicado aí, se pau morri. Não, saí. Nossa, se o João morrer... Fica, saiu o Monteiro e lascou tudo. É só vocês atacarem bonitinho aí que dá tudo certo. Antes dos dois minutos, eu não sei, viu? É que tipo assim, sozinho, sozinho, eu não tanco. Ainda mais que o estilo de luta que eu tô. Calma. Fica aqui embaixo, pirando. Não, agora já era. Agora ele vai pra vala. Pronto. Matou. Agora faltam os NPC, né? Não, agora faltam esses aqui, ó. Acho que a gente vai ganhar uns 800. Acho que vai cair em 995. Ó, tá faltando um bicho, caiu aí em algum lugar, descobre aí. Nossa, se tivesse aqui... Será que ele tá lá em cima? Tá aqui, ó. Nossa, poderoso. Aí, ó, derrotado. Morreu. Ó, 747. Aí agora, riquinha, é só você desbloquear aí que você vai desbloquear a sua primeira habilidade. Ó, qual habilidade você acha que eu pego? Não, só tem como você desbloquear uma, não tem como... É, mas eu desbloqueio... Tu não pode, tu não pode, tipo assim... Ah, escolher. É. Entendeu. Desbloqueou, filho. Desbloqueou uma. Vamos ver o que veio, como que ela é. É o Z que desbloqueia. Aham. Ó. Não, tô ligado. Caraca, é bonito, hein? Ah, é que ele não salvou o spawn aqui, ó. Não, não salvei não, meu. Tô chegando. Tá do outro lado. É, então. Aí, toda vez que spawna, spawna lá longe. Não, tô do lado aqui. Ô, Jão. Oi. Quantos fragmentos que é pra despertar a fruta que eu tô aqui toda? A Rumble? É 15, não é? A Rumble é pouquinho, pô. A Rumble é 14,5. Falta pouco, família brasileira. Tô aqui, cheguei. Praticamente. Falta aí. É melhor salvar a Shikip Punch aqui, né? É, salvar aí. Beleza. Aí, ó, prontinho. Essa família é muito unida. Subi, filho. Riquinho é muito pilantra. Cadê o seu ataque, Riquinho? Deixa eu ver seu ataque. Cadê o seu? Tem que mostrar essa, ó. Tá aqui, sim. Mostra aí. Ó, filho. É, já tá diferente. O próximo é esse aqui, ó. Que o menino tá fazendo aqui, ó. Nossa. É, mano. Imagina dando dash ainda. Nossa. É, essa é a ideia. Tem fruta suficiente pra comprar aqui? Então, mas eu já comprei com fruta. Mas você compra com dinheiro também, não tem, não? Ó, tem, ó. Vamos dar desse menino aqui, ó. O Rick não tá. O Rick não tá. Entra, Rick. Tchau, Monteiro. Eu vou entrar junto com o Rick aqui. O que você faz? Tô, tchau, se muda, cara. Não dá, não dá pra entrar. Uiu, obrigado. Bom, mas pelo que eu entendi, essa daqui, ela não é o que o Rick precisa. Essa daqui é outra ride pra ele conseguir mais fragmento. Ah, tem. Bom, mas, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar com o Rick aqui até ele achar que é o suficiente, até ele achar que é o necessário. Vamos ver até onde ele vai conseguir despertar essa ice. Bom, gente, cadê, Rickinho? Cadê o último ataque? Vou pegar aqui, Fih. Ô. Esse, esse, esse daí é o escorrega. É ele? Como que faz pra usar? Aperta F. Nossa, deixa eu testar com a Mink. Ah, com a Mink não dá pra testar, mas, nossa. Ô. Caraca, é rápido, hein. Ô, Loco, lógico que, lógico que é rápido, mano. Ô, 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 nossa, Fih, agora, nossa. Não, peraí, peraí, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar o Banana Boat aqui. Uma competição, né? É, ó, peraí, peraí, eu vou aqui, ó, vem pra cá. Ah, tá, quando for pra parar, tu me avisa. A competição é o seguinte, a gente vai acelerar daqui até lá no outro lado, na entradinha desse riozinho aqui, até lá no outro final. Como você vai até o outro final? Até lá no final. Ah, tá, então vai, pode falar já. Para ele não, fica do ladinho, 3, 2, 1, e vai. Simbora. Ah, o Banana Boat ainda é mais rápido. Ué, mas dá o dash, mano. Não, não dá. Não dá pra dar dash junto, se desce, seria molezinho, ou tem? Tem como ir pulando, ó. Nossa, pulando é rápido. Não, mas você tinha que dar o dash. Não, mas eu não consigo dar dash. Eu tentei, não dá, não. É, então tu precisa pegar o Mink V3, que eu acho que tu vai colocar... Consegui. É, aí... Aí já é outros 500, mano. Aí já é outro rolê. Mas, ó, pelo menos agora, Riquinho, você tem a sua fruta com alguns ataques despertados. O Riquinho disse que vai terminar de despertar lá no canal dele. Então, gente, vão lá no canal dele e assistam. A minha parte que eu fiz, ele disse que queria fazer por ele mesmo. Então, né, vou deixar por ele mesmo. Se ele precisar de ajuda novamente, eu ajudo ele. Enfim, vai do critério dele, mano. Esse foi um presente que eu dei pra ele. A gente pegou alguns fragmentos. Ele também. Todo mundo saiu feliz. Todo mundo saiu ganhando. E é isso, família. Gostei pra caramba de fazer isso. Eu vou jogar essa proposta agora pra Laurinha. Porque, mano, ela tem que despertar a fruta dela. Então, eu vou falar. Laurinha, você vai despertar a sua fruta agora. Entendeu? E, mano, eu troco estilo de luta. Faço um bem bolado. O negócio vai ficar da hora. Mas, família, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, like fortalece o canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau.